Fala galera do Youtube, aqui é o Luciano do canal de tudo tudo maravilha com vocês galera? maravilha então galera, então as minhas plantas aqui eu deixei ela passar dos 40% por causa do frio que ela protege bem a temperatura da água galera essas últimas semanas aí deu 1 grau de temperatura aqui e eu medi a água do tanque, estava com 13 graus a água e estava 1 grau de temperatura aqui e a geada que deu aqui fez secar a minha taioba secou tudo a minha taiobinha só essa folha aqui que ficou mais verde um pouco mas o resto a geada sapecou ela os aguapé a geada não fez nada e nem aqui a taboa também não conseguiu matar a taboa, a taboa é muito forte eu acho frio já está crescendo bastante aqui na caixinha de água aqui daí eu deixei passar bem as plantas aqui que protegem bem a temperatura da água e o tanque de alvenaria não deixa cair bruscamente a temperatura porque não é um tanque elevado é um tanque aí que fica aí na superfície da terra aí isso ajuda muito eu acredito que o tanque elevado acho que a temperatura cai bastante na caixa d'água também cai bastante a temperatura mas é isso aí galera e graças a Deus os meus peixinhos passou bem essas últimas semanas de frio geou bastante aqui na minha região e maravilha e se Deus quiser vai dar tudo certo e logo logo vai começar aí o o calorzão aí e só alegria para os criadores de peixe viu galera maravilha então galera valeu então galera até o próximo vídeo se Deus quiser